Olha o Kelvin. Colocou na área. Bola perigosíssima. O Allan Kardec apareceu ali entre os zagueiros do Cruzeiro. Dá uma olhada, ó. Ele toca na bola, mas toca de raspão, né? Olha que boa bola. Chega bem ali o Lucas. Tocou pra dentro. Esticou a perna. Lugano. Mas o Cruzeiro continua lá dentro, ó. O toque de cabeça ali foi do Elberto. Disputa de bola ali no Centurion. Centurion caiu. Posição legal do William. Chega bem, chega bem. Bate cruzado. Bate pra fora. Sete minutos de jogo. Centurion caiu aí. Dá uma olhada, ó. Ou foi tocado. O Abbe tava bem de frente pro lance. Pelete. E o William mandou a bola pela linha de fundo. Vai pra cima do Brian. Ou não. Tocou na direita. Boa bola pro Bruno. Chegou no fundo. Tocou pra trás. Fechado ali o Cruzeiro. Gol! Italo para o São Paulo. 22 minutos de jogo. Foi no fundo lateral. Tocou pra trás. Ele domina. Gira. Bate. A bola resvala na trave e vai lá dentro. São Paulo faz 1 a 0 no Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Que jogada bem trabalhada, né? A paciência do São Paulo com a posse de bola. A bola chega até o Kelvin. Matheus. Bola pra área. Desvio. Que perigo! O Maicon desviou ali na primeira trave. Dá uma olhada, ó. Olha onde ela passa, ó. Mais uma vez aí pra você conferir. Bola do Robinho pra área. Dênis! Meio assustado ali agora o goleiro do São Paulo, hein? Ó. Boa bola aqui pro Arrascaeta. Chegada boa do Cruzeiro. Arrumou pro pé esquerdo e bateu. Três minutos do segundo tempo. Ele traz pro pé esquerdo pra finalizar, né? Tem a ultrapassagem ali do Lucas. Que sai aqui da defesa pra dar a opção ofensiva, né? Golou mal a bola. Ainda dá certo pra equipe do Cruzeiro. Lance bom. Bola pra dentro! Ela passeou ali pela pequena área do Dênis. Vamos ver. Olha aí, Belete. É, ele fez o certo. Chegou e bateu. Olha! E a bola desviou, me pareceu, hein? É, ele tá dizendo que desviou. Vamos ver. Bateu forte ali. A bola desviou no Matheus. Escanteio batido. Bola lá dentro. Bruno Rodrigo tava sozinho pra tocar de cabeça. Esporte TV. Somos todos campeões. Tava ligado o garoto ali. Enfiou. Saiu o goleiro. Vai tirar dali de qualquer maneira o Bryan. Auro. Arruma. Bate! Opa! Que perigo pro Fábio. A finalização do Auro. Vamos ver por esse ângulo aqui. Vale a pena, hein? Limpou. Olha o Alisson. Ajeitou pro Lucas Romero. Fez o levantamento. Saiu o goleiro. Tabelinha, jogada. Olha o Lucas Fernandes. Chegou o papel. Fez o tentou tirar do goleiro o Fábio. E a bola saiu depois ali. Saiu a bola. Pelo menos foi o que o bandeira deu. A defesa do Fábio.